Conheci você, Bauru, você sumiu, procurei você, já o você sumiu de mim, procurei você, um botucado, não te encontrei, não me conformei, voltei, Bauru, por Baritri, Itaju, Itapuí, Pongaí, Uru, Guarantã, Iacaré, Guaçu. Aracuara, Irasicaba, Irasumuga, eu não te encontrei, Bauru, Paribari, Itioteiro, Itatubi, ali eu não te vi, Jalorandim, Papiaçu, Guadabará, eu quero te encontrar, Itapantiná, Parabirica, Itanapuí, Itatubi, Itaiaçu, Ititibá, Eu quero ver você voltar, Polé, Birapurui, Itamirá. Quem sou eu sem você aqui? Nessa imensidão sem fim Que fizeram a você cunhão Vai sobrar pra conhecer Volta o porão lá, tava voando, tava até, eu tava no seu pé Mãe do porão, vejo de aí, eu não vi você sorrir Araquara, Irascicaba, Irasunuga, eu não te encontrei Capipari, em Tietê, Tatuí, ali eu não te vi Mãe do Cuiaba, Urubino, Paraná Mãe do Cuiaba, Urubino, Paraná Quem sou eu sem você aqui, nessa sombra tão sem fim Que fizeram a você, minha mãe, vai sobrar pra mim, eu sei Quem sou eu sem você aqui, nessa imensa sem fim Que fizeram a você, minha mãe, vai sobrar pra mim, eu sei Itatiba, Piracaia, Itapeva, Tejupá, Itaporanga Itaí, Itoã, Itujacicaba, Arambari E aí E aí E aí E aí E aí